Olá a todos sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje nós vamos continuar com o tema de orientação e navegação nós vamos praticamente aí vamos dizer assim nós vamos finalizar a introdução falando de orientação e navegação visual com uso exclusivo de bússola ou seja nós não vamos falar ainda de carta para isso eu trouxe vocês aqui no maciço da pedra grande aqui em atibaia que é onde eu moro para a gente poder ter vamos dizer assim o melhor aproveitamento aí do nosso vídeo ok então vamos lá aquele lembrete né pessoal se vocês ainda não se inscreveram no canal façam vocês vão perder só um pouquinho de tempo para fazer isso clicando aí no botão vermelho que aparece logo abaixo do vídeo ok não esqueçam também de clicar no sininho para receber as notificações show de bola pessoal eu transportei vocês para minha cabeça ok para vocês conseguirem enxergar a bússola aqui da maneira como ela vai ser utilizada tá bom observe que a primeira coisa que ela já tá o cordelete já tá passado aqui no meu pescoço para eu ter segurança que ela não vai cair tá bom outra coisa que é importante vocês observarem é que eu vou sempre trabalhar com a bússola o mais próxima possível do corpo ou eu vou segurar ela nessa posição ok ou eu vou literalmente encostar ela no meu corpo por fim outra coisa que é importante dizer aqui é que eu preciso deixar a bússola mais nivelada possível eu não posso deixar ela para baixo e nem posso deixar ela para cima não posso deixar para os lados também igualmente eu tenho que procurar deixar o mais nivelada possível de tal maneira que a agulha não fique esbarrando em nada lá dentro outra informação importante para gente pessoal é que quando eu falo de orientação e navegação visual para todos os efeitos eu vou considerar que o norte magnético eo norte geográfico são os mesmos tá bom é porque que eu vou dizer isso para todos os efeitos porque eu não vou transportar essa informação para carta topográfica se eu fosse transformar se eu fosse carregar essa informação para carta eu teria aqui é fazer a da declinação magnética para conseguir fazer a equalização das informações como aqui é uma orientação puramente uma orientação navegação puramente visual então a informação que a bússola me trazer é a informação que eu vou estar utilizando na prática vale lembrar também pessoal que a bússola né ela nós temos uma agulha imantada então é nós temos que deixar a bússola sempre o mais distante possível na hora de você fazer a orientação e a navegação também é de peças metálicas e também de equipamentos eletrônicos porque já esse material pode vir a interferir exatamente no magnetismo do da dessa ferramenta da bússola ok bom e como é que eu vou fazer a minha orientação e navegação é muito simples eu vou pegar se eu tiver num campo aberto ok que eu tenha um contato visual com o local que eu desejo ir eu vou pegar e vou direcionar a linha de fé na direção do local onde eu quero ir tudo bem então vamos supor eu vou levantar aqui um pouquinho a câmera ó vamos supor que eu queria ir na direção daquela montanha lá no fundo tudo bem não sei se vocês conseguiram ver aí ó lá aquela montanha lá no fundo então o que eu vou fazer eu vou direcionar a linha de fé na direção daquela montanha observem que a a minha agulha ela vai ficar apontando para o norte e aí o que eu vou fazer eu vou simplesmente girar o limbo até que a agulha e o portão estejam posicionados um sobre o outro então aqui eu já pode ver que já caiu quase que aí na posição correta eu venho aqui e vou girar o portão até que a agulha esteja aí sobre o portão olá e aí vocês vão observar que dentro do limbo que existe um pequeno traço preto ele vai indicar para mim o azimuth a ser seguido ok quando eu falar de azimuth diferente para vocês eu estou falando de direção a ser seguida tudo bem agora vamos dizer que eu queira ir uma outra direção agora ó eu posicionei a linha de fé na direção daquelas pedras ali que eu vou levantar para mostrar para vocês aquelas pedras é para onde eu quero ir beleza e agora vamos voltar aqui com a câmera certo olá a linha de fé está naquela direção e vocês vão ver que o portão não está devidamente alinhado com a agulha então eu venho aqui vou girar o limbo olá até que a agulha e o portão estejam devidamente equalizados e aí eu vou ter aqui o meu azimuth então meu azimuth na direção daquelas pedras vai ser 144 graus outra informação importante é o contra azimuth quando eu falar para vocês de contra azimuth eu sempre estarei dizendo a direção de retorno então por exemplo aqui o meu azimuth é 144 graus eu vou para descobrir o meu contra azimuth eu vou somar ou subtrair 180 graus ok então se eu tiver um azimuth que vai de 0 até 180 aqui eu vou somar 180 graus e se ele tiver de 181 graus até 360 eu vou subtrair 180 graus então o meu contra azimuth aqui nesse momento será de trezentos e vinte e quatro graus observe que quando estiver navegando em campo aberto que é um local como estou aqui ó olha podem ver que aqui é um campo aberto beleza a minha navegação ela pode ser uma navegação mais objetiva então eu posso por exemplo a mirar na numa certa montanha que esteja uma distância grande eu sei que aquele é o meu azimuth e aí eu vou diretamente aquele ponto agora se eu estou em mata fechada pessoal é importante que eu faça uma navegação mais curta ok então eu vou fazer uma navegação é de 50 metros de 60 metros sempre tendo um ponto como referência então eu tô numa mata fechada eu vou colocar a minha linha de fé num ponto próximo que eu tenho como referência por exemplo aqui ó vamos supor que esteja uma mata fechada então esse pequeno arbusto aqui na minha frente vai ser o meu ponto de referência eu não vou pegar um ponto de referência que eu não consigo enxergar ok vou então descobrir olá posicionei aqui a linha de fé vou alinhar a agulha e o portão olá e descobri qual que é o meu azimuth aqui no caso é 200 e 328 graus certo e vou me deslocar olá 228 graus até esse ponto de referência que eu tenho no meu visual um arbusto beleza então vou lá me desloco até esse arbusto ok olá me desloco até esse arbusto e agora eu vou fazer mais uma vez uma orientação beleza então eu venho aqui verifico um lá verifico aqui os 238 graus vejo se agulha e o portão estão devidamente alinhados e agora eu verifico mais um ponto que eu consiga enxergar na mata fechada onde eu possa me deslocar claro que se eu conseguir fazer um deslocamento maior melhor mas uma mata fechada tem que tomar cuidado para não me perder então esses essas navegações elas serão mais curtas você não vai conseguir fazer navegações tão longas como se você tivesse em campo aberto maravilha pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje é um vídeo curto introdutório igualmente se vocês realmente gostaram dá um joinha compartilha comigo deixa uma mensagem que eu sempre procuro responder ok se você ainda tiver um tempinho acesse o site que é é o www.victorcarvalho.net então até o próximo vídeo um grande abraço valeu